Olá pessoal, chegou mais uma comprinha do AliExpress, eu já abri, eu estava esperando muito por essa comprinha, e foi uma das mais rápidas que chegou, ela veio assim, embaladinha. Veio nesse plástico bolho, bom esse aqui é uma caixa de lápis de cor, bom, dessa marca aqui, marca o Rafine, Rafine, sei lá, de 72 cores, e vamos testar para ver. Eu já conferi a caixa, e vieram só duas pontas quebradas aqui, que foram essas duas cores aqui, e vieram todos intactos, tirando essas duas. Tem uma capa aqui de papelão para você puxar, que isso facilita muito na hora de pintar, para tirar os lápis de cor, vou separar aqui as camadas, essas são as cores. Eu já pintei as cores aqui para vocês verem, elas estão na ordem das caixas. O lápis de cor é bem pigmentado, não precisa fazer muita força. Tem umas cores bem vivas. Vou fazer o teste aqui com uma cor, peguei esse roxo aqui que já está com a ponta arrebentada. Olha, não precisa fazer muita força, ela é bem pigmentada mesmo. Vou pegar outra cor aqui, um vermelho. Eu estou passando bem fraquinho, não estou colocando força. Agora vou colocar mais um pouquinho de força. Agora vou colocar bastante força. Ela cobre bem o papel. Tem uma cobertura boa. Agora eu peguei o branco aqui para ver como ele funciona. Se ele espalha bem. O branco não tem um resultado muito bom não. Comparado a Fabio Castelo. Não consegue espalhar bem a cor. Agora eu vou tentar fazer aqui entre duas cores. Vou colocar um vermelho. e um azul. Agora eu vou passar o branco. O branco não funciona muito bem comparado a outros lápis de cores. O branco não deu aquela suavizada que dá entre as cores assim na hora que passa. Ficou marcado aqui entre uma cor e outra. O branco talvez não funcione muito bem porque o lápis de cor ele não é tão poroso. Assim, quando você passa o lápis não solta aquele grafite. Ele fica com um aspecto bem plastificado. Mas ele é muito bom. As cores que vem aqui no topo do lápis condiz com a cor do grafite. Então pode ser baseado pela cor. Se for fazer um tom de pele é bom fazer por camada aos poucos. Se for depender do lápis branco para espalhar a cor vai ficar assim. Não espalha muito bem. Não espalha quase nada. Olha só o pouco que espalhou da cor vermelha. Se for pintar tem que ser bem aos pouquinhos mesmo. E colocando camada por camada para a cor unir bem uniforme uma com a outra. Bom, eu paguei 19 dólares e 31 centos. E paguei 63 reais e 58 centavos no boleto. Comprei no dia 21 do 6 de 2015. E chegou no dia 28 do 7 de 2015. Essa foi uma das compras mais rápidas que chegou. Comparando os lápis de cor que vende aqui no Brasil. O único que encontro no mercado e mais fácil é da Fabcastel de 48 cores. Que é mais ou menos o mesmo preço. 60 reais. Pode encontrar um pouco mais barato. Nessa faixa de 50, 60 reais. Essa vem 72 cores. Então pra mim valeu a pena pagar por ele. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer uma comparação entre outros lápis de cores aí do mercado. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.